Fala rapaziada, eu sou o Incas, mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E hoje a gente tá aqui com o segundo episódio da nossa série de Fortnite Salve o Mundo, mano Só lembrando que se você ainda não assistiu o primeiro, velho, ele vai tá aparecendo no cardzinho Nesse cantinho aqui, é só você clicar e ir lá assistir que eu te garanto que tá muito da hora, mano E hoje a gente vai fazer essa missão aqui, rapaziada, que é a defesa do escudo anti-tempestade da base inicial 1 Porque no último vídeo, então, a gente só fez, né, o tutorialzinho aqui, aquela primeira missão básica E se a gente completar essa missão, a gente ganha um herói, que é o Kylie, um EXP do herói 500 ali e 100 V-Bucks, mano Só lembrando também, pra você já não esquecer de deixar o seu like e se inscrever no canal Se você quer que essa série de Fortnite Salve o Mundo continue Lembrando também, pra ativar o sininho e deixar o like, mano, pra você sempre receber os vídeos novos aqui do canal E também seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui embaixo agora Tá aparecendo todas aqui, ó Principalmente o Twitter e o Instagram, arroba o Incas, que são os que eu mais uso pra falar com vocês Inclusive, eu recebi vários colares aqui, então, dog tags de Fortnite, rapaziada Que é bem daorinha aqui, ó Como vocês podem ver, né É bem daorinha esses colares Eu vou estar falando disso aqui, então, em um próximo vídeo Porém, eu tô sorteando eles, aí, então, no Instagram E pra você participar desse sorteio, é só você, aqui, então, seguir lá no Instagram Curtir a última foto que tivesse sido postada E comentar nela que veio pelo YouTube E aí, depois, eu vou divulgar lá pelo Stories Os ganhadores dos colares e enviar aí pra vocês, demorou? Vamos parar de enrolar, então, mano E bora pro vídeo Bom, rapaziada, eu tive que dar um corte aqui, então, no vídeo Rapidinho, mano Aconteceu uma coisa, rapaziada Uma coisa aqui, então, muito ruim A gente já voltou aqui, então, nessa missão, mano Com as coisas todas construídas, rapaziada Porque eu comecei a gravar aqui, então, o vídeo O Fortnite, ele simplesmente crachou, tá ligado? Sabe, quando eu voltei, a missão não começou do zero, mano Ela já voltou aqui, então Com a base que eu tinha construído aqui Toda pronta, tá ligado? Infelizmente, aí, então Não vai dar pra gente recuperar essa parte da gravação, rapaziada Então, eu vou mostrar pra vocês, aqui O que que a gente fez, né, mano Já peço desculpa, aí, então Crachou, não foi culpa minha O Fortnite aqui, então, ele simplesmente fechou sozinho E perdeu a gravação, né Que eu tinha feito aqui, então, na parte da gameplay, mano Eu construí aqui, então, uma base, mano Em volta do nosso protetor ali da tempestade, né, mano Do nosso escudo aqui, então, da tempestade Eu fiz uma base bem simples, né Só uma paredinha aqui, então, de metal Um telhadinho, que tem uma armadilha Duas armadilhas de choque Essas outras aqui na parede E esse chão com três armadilhas, beleza, mano? E ali pra cá, aqui, então, não tem mais nada Só essas paredinhas mesmo, rapaziada E agora, aqui, então, a gente precisa Ativar o nosso escudo Pra começar, aqui, então Essa missão, beleza? Eu vou aqui, então, expandir esse escudo E vamos que vamos, rapaziada A gente vê aqui, então, que desativou ele, né Então, eles vão ficar um pouco instáveis E vai fechar o escudo, né Beleza, rapaziada Começou aqui Os primeiros ataques Eles vêm do sul Né, mano? Que é essa distância em que a gente tá É essa direção aqui, na realidade, né Então, a gente tem que Proteger o nosso escudo, aqui, então Da tempestade Por esse lado aqui, mano Vai começar, aqui, então A vir muito bicho atrás da gente E a gente tem que focar Em matar eles, mano Vamos focar, aqui, então Em matar essa bicharada que tá vindo, velho Beleza Tem uns bichos tacando aqui Uns ossos, mano Que foi aqueles lá que Que mostrou na cutscene agora, né Ó, eles danificaram um pouco aqui Mas dá pra gente Consertar igual no Battle Royale, né Tá vindo aqui, ó O monstrinho Que tem um demônio preso, velho Esse demoninho aqui, ó Ele meio que recupera a vida dos manos Dá tipo um escudo pra eles, tá ligado? Da onde que apareceu esse zumbi aqui, mano? Ah, ele quebrou minha armadilha, velho Tá de brincadeira com a minha cara, né? Seu amigo quebrou minha armadilha, mano A gente tem que ficar aqui, então De olho, rapaziada Vamos ficar de olho aqui, ó Por enquanto dá pra gente ir na pistola ainda, né, mano Não tá muito cheio nem nada Qualquer coisa a gente já puxa aqui, então A M4, né, mano A gente vai ter que matar primeiro O demoninho, beleza E a gente consegue matar aqui, então O bichão, né, mano Eu não sei até que horas que vem esses bichos Mas espero que não venha tantos, né Beleza Dá aqui, então, pra gente matar E agora, ó Esse bicho aqui é novo, hein, mano Eu nunca tinha visto aqui, então Um zumbi desse gordão, mano É a primeira vez aqui, então, que vem Esse zumbi gordão Da hora, mano Tem mais bicho pra lá A gente já conseguiu aqui, então A medalha de bronze De kills, né Parece que dropou umas paradas ali, mano Vou lá ver o que que é Deixa eu buscar alguma coisa aqui, então Nesse arbusto Beleza Nossa, veio umas madeiras aqui Não sei pra que que serve Acho que é pra criação também, né Beleza, rapaziada Falta só esse aqui, eu acho, hein Matar o demoninho aqui Beleza E foi Ah, não, véi Tem mais gente ainda pra vir Tem mais 20 segundos, né Só agora que eu vi que tem um contadorzinho ali em cima Tava tão concentrado Que eu nem tinha percebido, mano Já vou matar Essa rapaziada toda Que tá vindo aqui, mano Tem o gordão ali de novo, ó Parece que atirar sem mira Dá mais dano, mano Não entendo isso Beleza E a gente ganhou, rapaziada Acho que era só um ataque Eu achei que ia vir mais alguma horda, né, mano Mas aparentemente aqui, então Era só um ataque mesmo, né Deu aqui, então, 14 mil pontos 13.900 e pá de combate Não sei o que Vamos dar aquela avançada Pra ver o que que a gente consegue aqui, né, mano Já upamos de level aqui, então Da nossa base Beleza A gente ganhou aqui, então, um ponto de habilidade Que eu, por enquanto, não sei ainda pra que que serve E qual baú que a gente pegou, mano Vamos dar uma olhada Pegar um baú level 2 Não, mais um Level 3 Beleza, mano Foi fraquinho, então, mas como a gente tava sozinho até, né Era uma missãozinha, então Padrãozinha Tá até que suave, né, mano Beleza, ó A gente ganhou aqui, então, aquele baúzinho level 3 Vamos abrir ele já Pra ver o que que vai vir, rapaziada Veio 600 de XP do herói E uma lhama de mini recompensa Beleza Vamos ter, então, mais dois prêmios ali no cantinho, pelo visto Não, na verdade é uma missão concluída, né Mas veio um prêmio aqui, então A gente ganhou um Kylie base 500 de XP do herói E 100 V-Bucks, mano Já começou aqui, então, a vir as V-Bucks, né E a gente tem aqui, então, mais uma missão concluída, mano Vamos ver A gente ganhou aqui, então 7 recompensas diárias de fundador Beleza A gente recebeu aqui, então, mais um herói Pro Battle Royale, mano Mentira, véi A gente ganhou um herói do Battle Royale, rapaziada Olha que skin da hora, mano E essa também do Battle Royale Que louco, mano Não sabia que a gente ia ganhar esse bagulho pro Battle Royale, véi Duas mochilas, da hora, mano Olha Ganhou um monte de estandarte, mano Da hora, rapaziada Eu gostei de verdade, mano Vale a pena comprar aqui, então, o Salve o Mundo Eu realmente não esperava, tá ligado? Que a gente fosse vir aqui, então Uns personagens do Battle Royale, mano E a gente liberou aqui também Algumas opções extras no menu Que não tinha antes pra gente fazer Rapaziada, vamos ver aqui, então, o que que tem A gente tem esse herói aqui, então Que é a Ramirez Eu vou alterar, mano Que a gente tem aqui, então A gente tem o Zumbi Certo? Que é aqui, então, lendário Eu acho que talvez, então, seja melhor, né O Kylie, a gente não pode usar ele aqui, então, ainda Que a gente não tem a habilidade da liderança, né Eu acho que eu vou usar, rapaziada Deixa eu pensar, mano Entre esses dois heróis aqui, véi Eu vou usar o Zumbi, mano Esse Zumbi aqui, então, é bem da hora Vou deixar ele aqui, então, equipado pra gente A gente não pode mexer em nada aqui por enquanto Atributos Não sei se a gente pode fazer alguma coisa aqui, então Pra melhorar A gente tem aqui, então, o nosso quadro de esquadrões A gente também não tem um esquadrão, eu acho, né Beleza A gente tem aqui, então, também um quadro de arsenal Vamos ver o que a gente tem aqui, rapaziada A gente tem aqui, então, alguns planos Eu vou aprimorar a nossa pistolinha Será que dá pra gente aprimorar essa pistola? Não sei o que dá pra gente fazer por enquanto aqui, né A gente precisa aqui, então, de 6, 4 e 4, mano Bom, a gente também tem aqui, então, todos os nossos heróis, né Que a gente tem aqui, então, no inventário Beleza, essa parte que a gente já sabia Tem recursos também, né Que eu acho que aqui, então, tudo que a gente tem Se não me engano, a gente tem umas lhamas pra abrir também, né, mano Bora abrir, então, também as lhamas A gente tem a árvore de habilidades, mano Vamos ver Liderança de construtor Permite que os construtores façam parte do seu esquadrão de heróis Da hora, mano Então, eu vou pegar aqui, então Eu tenho um pontinho Vou ter que pegar essa habilidade É só o que dá pra gente pegar por enquanto E a gente ganhou alguma coisa aqui, vai 150 de cada recurso, né Da hora E beleza, rapaziada A gente tem aqui, então, ó 3 lhamas 4 e 5 Pra abrir aqui, então, mano Eu acho que eu vou abrir Todas elas, rapaziada Vou resgatar primeiro Essa lhama aqui, mano Vamos bater nela aqui, então Pra estourar E vamos ver o que que vai vir nela, mano É a primeira vez que eu tô abrindo aqui, então Uma lhama Eu não sei muito bem como funciona isso, né Beleza Ele varreu ali Veio 500 de XP de plano Rifle de ação por ferrolho, né Que é aqui, então O rifle de assalto Lá no Battle Royale Veio um sobrevivente Que eu acho que é o personagem Pra gente colocar, então E veio ouro, mano Que eu não sei pro que que serve Para concluir missões E abrir mini lhamas Beleza Dá pra gente resgatar aqui, então Mais uma de graça Vamos abrir ela aqui, então Uma foice, mano Aí é bolado Que isso, ela ficou cinta, viada Vou dar mais uma Ficou dourada, beleza Não sei se essa dourada é boa, né, mano Talvez seja melhor que tem Porque o cara falou ali, então Que a gente teve uma sorte A gente ganhou uma bala Um defensor Que mais? Sobrevivente Beleza Mais um sobrevivente Um rifle ali, então De novo Nossa, essa pistola é da hora, hein, mano Esse plano dessa pistolinha ali Esse rifle também, velho Louco Gostei, hein, mano Olha o tanto de coisa que a gente ganhou, rapaziada Esse tiro triplo de cobre ali, então Da hora O dano 232 Essa pistolinha com dano de 250, mano Da hora Esses sobreviventes aqui, então Da hora, velho Vamos voltar aqui A gente tem mais uma lhama aqui, então Pra resgatar Vamos resgatar ela, mano Vamos bater com a espadona Beleza Veio aqui, então Uma sub Um velho carequinha Uma armadilha 50 doce Uma lança E só, rapaziada Vamos ver aqui, então Essa lançadora de cobra Laceradora Lança média Acho que dá pra gente tacar nos caras, né, mano Da hora E veio esse rifle de assalto com rajada Que parece uma sub, né, mano Ele é pequenininho Dispara rajadas curtas Que permitem uma mira precisa Em combate de alcance médio E alta mobilidade Da hora, mano Tem mais alguma pra gente resgatar? Tem uma dessa aqui Da missão de pesadelos, né, mano Mas eu acho que é 500 docinhos aqui, velho Não sei se vale a pena a gente resgatar já Vou resgatar ela, né, mano Tá aqui, então Com o machado de lenhador Estouramos ela, mano Vamos ver o que vai vir aqui, então Um zumbi Uma doze Duas doze, velho Uma pump ali Duas armadilhas Uma espada Da hora Ó, vem um heróizão aqui do Scoop Trooper, velho Da hora Vamos ver aqui, ó Veio sobrevivente Esse herói, mano Ó Da hora, rapaziada Esse Scoop Trooper, mano Veio também uma lâmina aqui Uma puma E um cavaleiro, mano Essa puma aqui, então É pior do que a pump, né Então acho melhor a gente continuar Então mesmo com a pump Não vou comprar Nenhuma outra lhama, rapaziada E por último O que falta aqui, então A gente vê É mesmo Essas missões, né, mano A gente tem que, então Antes e depois da ciência A gente precisa concluir A missão do tipo Em frente à tempestade, né Que eu não sei o que é isso Por enquanto Mas a continuação disso aqui, então Vai ficar pro próximo vídeo Rapaziada Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like E se inscrever aqui no canal Pra não perder nenhum vídeo novo Não esquece também De ativar o sininho aqui embaixo, mano Pra não perder nenhum vídeo novo E deixa o like, velho Pra não perder os vídeos, demorou? Desculpa, então Pela partida mesmo Ter sido devagar aí, velho É que deu aquele problema O jogo fechou E eu acabei perdendo a gravação Não esquece de seguir Nas redes sociais também Que tão aparecendo aqui embaixo, mano E principalmente O Instagram Que eu tô sorteando Pra vocês As dog tags De Fortnite Demorou? E essas dog tags aqui, então Muito fodas, rapaziada Pra você botar no pescoço Aqui, tem um pá Só lembrando Que é só você seguir o perfil Curtir a última foto E comentar Que veio pelo YouTube Tranquilo? Muito obrigado, rapaziada Até o próximo vídeo E eu fui! Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti